MÚSICA Acho que a gente trabalhou para isso também, para ganhar esse direito E sabemos também como é o jogo no Allianz Acho que ajuda muito a torcida também Para esse combustível extra para a gente E agora é mais em uma final que temos que acreditar E acho que temos um elenco muito qualificado para tentar conseguir nossos objetivos MÚSICA 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 Que é o que pode fazer, sobretudo em casa E precisamos de toda a torcida Precisamos de todo mundo para fazer essa realidade Palmeiras pode, nosso time pode E vamos Inscreva-se na FAN com a nota do ENEM e garanta a bolsa de até 100% Vem para a FAN Aqui o foco é você Rumo aos 2 milhões Rumo aos 2 milhões Inscreva-se na TV Palmeiras Se você não se inscreveu, está esperando o que? Rumo aos 2 milhões de inscritos Rumo aos 2 milhões de inscritos Contamos com você Inscreva-se na TV Palmeiras Inscreva-se na TV Palmeiras Inscreva-se na TV Palmeiras